Mais uma caçada de paca com cachorros Paca, eu peguei Pacão da porra, velho Esse é um diamante Olha ali Mineiro Caiu aqui do meu ladinho Filmei coisa linda, mineiro Tá na água, tá na água, amigo Esse aí, nego Aí, ó Cachorros rabo é outra coisa, hein Tá na água, campeão Tá na água, campeão Tá na água, campeão Tá na água, né Aí, ó Tá na água, né Vem cá Tá na água